O Senado aprovou o projeto do senador Vitaldo Rego, que propõe mais rigor na punição contra crimes envolvendo o desaparecimento de pessoas. O projeto adapta a legislação brasileira a uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Convenção Interamericana sobre Desaparecimentos Forçados. Esse tipo de crime é considerado hediondo porque submete a vítima a uma grande violação de sua dignidade e afeta duramente as famílias envolvidas. Pelo projeto, a pena de reclusão para crimes de desaparecimento forçado passará de 6 a 12 anos e multa. Se a vítima sofrer tortura ou lesão corporal, a pena aumentaria para até 24 anos de cadeia. Em caso de morte da vítima, o criminoso estaria sujeito a uma reclusão mínima de 20 anos e máxima de 40 anos. A matéria seguiu para a Câmara dos Deputados.